Palavras cruzadas, você gosta? Eu gosto, mas gosto muito mais de perna cruzada. Que graçadinho, hein? Você não quer me ajudar? Você tá aqui, ó, no cantinho. É, eu vou sentar no seu colinho porque eu sou muito baixinho. Mamãe! Doutor Bijara, doutor Bijara, o senhor confia em mim. Eu serei um gerente extremamente eficiente na sua empresa. Eu assim espero, ah, porque o senhor não tem nenhum vício, não, tem. Vício? Eu? Eu sou um atleta, doutor Bijara. Ah, bom. Lá em Votorantim, sabe qual é o meu apelido? Não. Pau d'água! Pau d'água! Pau d'água! É, pau d'água, hein? Aqui, ó, pau d'água com quatro letras. Remo, escreve remo, remo. É, falamos cruzados. O senhor já tem alguma experiência em gerência, não tem? Ah, muita, muita experiência. Durante muitos anos, doutor Bijara, eu fui gerente-geral de um... Prostíbulo! 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 E no seu trabalho desde criança. O meu primeiro emprego foi engraxando sapato. É? Até que um dia eu me tornei um grande... Contrabandista! Contrabandista? Contrabandista! O senhor falou que eu sou contrabandista? Não, com palavra acusada, rapaz. Contrabandista é a pessoa que traz coisa pro país sem pagar imposto. Contrabandista, com quatro palavras. É? É. Eu espero que o senhor tenha seguro saúde com cinco letras pra não parar na UTI e morrer lá como indigente. Alô? Tá certo? Alô? Na próxima gracinha, cuida. Alô? Deu? Certo, certo. Você vê? Ciganceria. Isso é coisa de periferia. O que é que é periferia? Periferia é barra afastada com nove letras. Você vê aí. O senhor é muito nervoso. Não pode ser assim. Uma pessoa pra ser gerente na minha indústria tem que ter jogo de cintura, ser uma pessoa mais calma. Doutor Miziara, este clone da Chica da Silva tá começando a me tirar do cheiro. Por que eu sou uma pessoa calma, eu sou uma pessoa tranquila, eu sou uma pessoa controlada. Ainda bem. Ainda bem. Como é que o senhor vai se sentir gerenciando mais de cinco mil funcionários? Como é que o senhor vai se sentir trabalhando rodeado de mulheres? É fácil. É fácil. A minha grande especialidade é lidar com... Peiranha. Peiranha. Com barilha. Com vaca. Viva de mãe. Peiranha. Quem é que é piranha? Alô, alô. Quem é que é piranha? Alô, piranha é peixe assassino. O nove letras. Mentira. Eu não é bem. Mentira. Eu não é bem. Mentira. Mentira. Como é, tio? Tio é o cacete. Não sou seu tio. E a próxima gracinha, tu vai morrer de indigestão com vinte e cinco letras que tu vai engolir essa Palavra cruzada sem mastigar. Tá certo? Tá certo? Agora me solta. O caso do Alberto tá pensando que a gente tem um caso amoroso. Mentira. Nojito. Corno. Nojito. Corno. Quem é que é corno? É, quem é que é corno? Corno é chifre com seis letras. Escreve aqui, ó. Palavra cruzada. Ah, tá. Só. Desculpa, sr. Miziara. Por favor. Você está me tirando sério. Olha, só falta mais uma questão pro senhor assinar o seu contrato de trabalho. Entendeu? É que, quando eu viajo, quem assume a presidência da minha firma é o meu filho, o Gustavinho. O Guto? É, é. Tem algum problema com o senhor? Mas, claro que não. Tô empregado. É isso? Eu tô empregado. Não. O Gustavinho é meu amigo de infância. Ah, não. Tá, sr. Miziara. O senhor fique tranquilo. Porque, na sua ausência, eu e o Guto vamos tocar essa sua imprensa com muita capacidade e eficiência, porque comigo é assim. Eu sempre me dei bem com tudo que é... Viado! Viadinho. Viadão. Fora aqui. Viado. É o seu irmão. Tudo bem? Eu vou processar o senhor por calúnia. O que é que eu vou fazer? O que é que eu vou fazer? O que é que eu faço? O que é que eu faço? Eu procuro o Ney. E que Ney. É o dono da sala gay. Gostei. Vem cá, Ney. Parabéns de montagem.